Complicado demais Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Vejo o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola é cair Minha rotina é assistir os seus status Na mão do copo de uís, na outra um cigarro Se você realmente quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Saudade de se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de São Alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar visqueiro Eu vejo o seu stress Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que me conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra receber o tanto que eu peito dobro e dobro e fora A saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra receber o tanto que eu peito dobro e fora Cê tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair De cigarro De cigarro marinteira Se comportar como solteira Se comportar como solteira Pega a sua cara Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o visqueiro Eu vejo o seu stress Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que me conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo em dobro E aí, se tem certeza que quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo Ninguém merece isso Viver fingindo o libido Eu errei feio, mas eu errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua 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 Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua O mal amado quando vê você catuar Essa música eu fiz pra você Repete seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratamento Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tenho como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado inconsciente A culpa é sempre de uma brigadinha, uma espiga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar que eu deixava ser Era só terminar que eu deixava ser Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar E não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado inconsciente A culpa é sempre de uma brigadinha, uma espiga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar que eu deixava ser Era só terminar que eu deixava ser Celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o beijo e meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô rindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Mas como é que não erra se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô rindo, eu já perdi a guerra Tá bom, tô rindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Cê não merece o perfume que eu passo Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional É a culpa que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rachar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas se eu confio meu sempre me acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas se eu confio meu sempre me acordo Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rachar vai ser você Outra vez eu tô falando Outra vez eu tô falando Saiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas se eu confio meu sempre me acordo Oh, raiva Música Recém-largado é assim Perfil atualizado Legendas de são Tag começa a sair É só cena de ao que status supera Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e virar dela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do choro e cê tá morrendo do volante No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e virar dela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do choro e cê tá morrendo do volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então me esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então me esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e virar dela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do choro e cê tá morrendo do volante No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e virar dela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do choro e cê tá morrendo do volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então me esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então me esquece antes E o que tá acontecendo amor Não estou te reconhecendo De repente tudo mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá fingindo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãozada com esse tempo Que fingiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só has de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar Mas quando você passar De mãozada com esse tempo Que fingiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só has de imaginar Que tem outra ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Mas quando você passar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãozada com esse tempo Que fingiu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só has de imaginar Só has de imaginar Que tem outra ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Oh, 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 oh Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, é amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? É, entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça pro ar Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça pro ar Às vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa o momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe de você estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe ir Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa o momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe de você estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível Inesquecível